Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo para poder ajudar vocês aí que estão começando ou até mesmo você que já trabalha com drywall mas tem alguma dúvida, tentar de alguma forma esclarecer você. A única coisa que eu te peço é que se você não é inscrito se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe aí seu comentário, deixe a pergunta, deixe ideias para novos vídeos, tá bom? E deixe o seu like, porque o seu like ajuda muito o canal. Vamos embora para o vídeo? Pessoal, eu recebi uma pergunta de um inscrito aqui do canal ele me mandou através do meu WhatsApp e a pergunta era o seguinte La Roque, eu vou fazer uma parede, qual montante é o melhor? Eu expliquei para ele que dependia do que ele ia fazer porque não tem montante melhor e nem pior. Por exemplo, hoje nós temos no mercado três tamanhos de montante, três larguras de montantes de drywall. nós temos o de 48 milímetros, 70 milímetros e 90 milímetros. Nós temos essas três espessuras hoje no mercado, quando se trata do drywall. Então, o de 48 não é melhor e nem pior do que o de 70. O de 70 não é melhor e nem pior do que o de 90. Vai depender do que eu pretendo fazer nesse projeto. Por exemplo, alguns projetos arquitetônicos eles já vêm com a espessura final da parede e pela espessura final da parede você já sabe qual montante você vai ter que trabalhar. Por quê? Porque sempre que você olhar a largura do montante você tem que lembrar que você vai acrescentar mais 25 milímetros nessa parede, nessa espessura da parede, tá? Porque esses 25 milímetros seria uma placa de um lado e uma placa do outro. Tá ok? Ou seja, uma parede com um montante de 48, eu vou ter uma espessura final de 73 milímetros. Uma parede de 70, eu vou ter uma espessura final de 95 milímetros. E uma parede de 90, eu vou ter uma espessura final de 115 milímetros. Se já existe um projeto, esse projeto vai me dar a espessura final da parede, eu vou saber qual montante que eu vou ter que utilizar para poder fazer essa parede final aqui. Tá ok? Ah, não existe um projeto, porque esse cliente é um cliente que, sei lá, é um escritório, mas não fez um projeto, ou é uma residência que vai se fazer divisões com drywall, mas não fizeram um projeto. Então, qual montante eu uso? Para isso, pessoal, existe algo que se chama tabela de desempenho. Essa tabela aqui, ela traz o desempenho de cada parede conforme essa parede for construída. porque eu posso trabalhar com uma placa simples do lado, uma placa simples do outro, como está aqui, mas eu posso trabalhar com uma placa dupla de um lado e posso trabalhar com uma placa dupla do outro. Tá? E uma placa... E duas placas, perdão, duas placas de um lado e duas placas do outro vai me dar um desempenho totalmente diferente nessa parede. tanto um desempenho na questão da resistência, da força dessa parede, na resistência mecânica nessa parede, quanto também vai me dar um isolamento tanto acústico quanto térmico maior. Por quê? Porque eu estou usando duas placas de um lado e duas placas do outro. Se eu estou usando duas placas do lado e duas placas do outro, a resistência mecânica e o isolamento acústico e térmico vai ser bem maior do que se eu estivesse usando uma placa. Então, essa tabela de desempenho ela traz esses detalhes para nós. Outra coisa importante na escolha do montante, pessoal, é a questão do pé direito, a altura dessa parede. Se essa parede tem até 2,50, tá? Ela tem um pé direito de 2,50. eu posso usar um montante simples, um montante de 48 simples a cada 60 centímetros. Não tem problema. Então, se eu vou trabalhar até 2,50, eu posso usar esse montante de 48 a cada 600 milímetros. A cada 600 milímetros eu coloco o montante de 48 e consigo trabalhar no pé direito até 2,50. Porém, faz de conta, lá o pé direito não é 2,50, lá o pé direito é 2,70. Então, eu preciso trabalhar com o montante não mais a 600 milímetros. Eu vou precisar trabalhar com esse montante de 48 simples a cada 400 milímetros. tá? Então, a cada 400 milímetros eu vou colocar um montante de 48 e vou conseguir fazer uma parede com o pé direito de 2,70. E se eu precisar, pessoal, alcançar, vamos supor assim, essa parede é 3 metros, né? Eu posso trabalhar com um montante duplo. Um montante encaixado dentro do outro formando aquela caixa. Eu posso trabalhar ali com um montante duplo. a cada 400 milímetros com o mesmo montante de 48 eu posso conseguir alcançar o pé direito de 3,25. Tá? E com um montante de 90, por exemplo, eu posso trabalhar com uma parede acima de 4 metros. 4,70, se eu não me engano aqui agora. Com um montante duplo de 90 a cada 40 centímetros. Tá ok? Então, por isso, é importante que eu veja o projeto que eu vou estar construindo, o projeto que eu vou estar executando. Qual é a necessidade desse pé direito? Por que, pessoal? Se você trabalhar com o pé direito o montante de forma errada, por exemplo, assim, eu trabalho com o pé direito de 3 metros com montante de 48 simples a cada 600 milímetros. O que vai acontecer? Essa parede vai cair? Não. A parede não vai cair. Porém, o que vai acontecer? Essa parede vai ficar uma parede flexível. Quando alguém encostar nessa parede ela vai parecer uma mola. Ela vai e volta. Então, ninguém quer uma parede, a parede de drywall é para ser realmente uma parede. Ela ter resistência. Não ser uma parede flexível. Então, se você quer fazer uma parede correta, procura, eu vou deixar um link aqui abaixo para você baixar essa tabela de desempenho. Baixe essa tabela de desempenho e por essa tabela de desempenho você vai conseguir entender melhor a acústica, a questão acústica, a questão também do pé direito, da resistência mecânica da sua parede. Tá legal? Eu espero que você tenha entendido que não existe montante ruim e nem existe montante bom. Existe montante. Tá legal? Existe montante. E o montante ele vai ser bom se ele for usado no projeto de forma correta. Se você acha que esse vídeo te ajudou, que esse vídeo abriu um pouco mais a sua mente sobre o drywall, eu te peço que você se inscreva no canal, que você deixe o like e que você ajude o canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí